Cegou os caras essa flash aqui, eu tenho certeza. Daniel, você consegue fazer uma flash do corredor do MF ali? Ah, não precisa mais, não dá, não dá. Beleza. Nossa, peraí. Eu com bomba aqui, velho. Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável, se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento, vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de tradepots e as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo. Uma bala. Valeu, 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 valeu. Cara, por mais que eu achei que ia dar a tua, Guinello. Eu também achei. Calma, calma, eu vou operar ele, eu vou operar ele. Você deixa eu operar. Tá, tá. Você deixa eu operar. Parei, parei pra você fazer. Ficou? Viajou, hein? Viajou. Acho que isso aqui foi viagem, mano. Gal, aí tu viajou de fichar antes, mano. Viagem, viagem. Aí tu viajou. Aí tu viajou. Vai operar, beleza, mano. Fichar antes, tu viajou. Olha lá, tá. Desenvolvendo. Tá f***. Jogou muito o Galdropa? Opa, peraí. Desenvolvei no Chaplin ainda, que era firmeça, né, velho? Ó, fiz a primeira. Nossa, agora é no coração. Tá na direita. Do lado do carretel. Caramba, ela engasgou as coisas. Nossa. Ela engasgou as coisas. Valeu, Mish. Ela tá usando de um recurso muito forte aí, viu? Valeu, valeu, valeu. Esse mapa é CT. Aí resetou, né? Minha bermuda tá caindo. Vamos fazer a casinha. Não vão. Olha lá. Mano, esse cara de block me matou assim, mano. Que que é isso, velho? Tá em choque, Aguimela. Eu tô em choque, velho. Dois B, dois B. Pra B, pra B, pra B. É mais aí pra B. Boa, Gal. Brilha. Faz teu nome. Tamo meio, tamo meio. Meio que legal, meio que legal. Mais um B. Tá na B. Boa, 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 boa. Não vou te deixar na mão, não, Aguimela. Que isso, Gal. Você é demais, ó. Pegou a bomba, eu vou botar no meio. Pegou, pegou a bomba, voltou. Não, não. Não, bomba é nossa. Bomba é nossa. Tá. Certe. Certe. É uma bala só. Uma bala. Tá meio, Gal. Já. Que que é isso? Uma bala. É uma bala, eu tô falando, velho. Isso foi grande. Não adianta equipar, tem que usar, tico. Pregue de baigal laser. Não vou deixar essa escada. Beleza, porque tá. Ah, esse Nox é muito nerd, velho. Ele fica assim... É lá atrás. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Ele fica fantasiado de objeto. Valoriza. Caralho, o cara é nerd, velho. Parquinho e caverna. Bem, é a minha. Tá. Tem rua. Rua. Peguei o da rua. Tem mais? Tem mais? Ô, Benete, a skin do Gal ainda não deu pra pegar. Tô maluco, caralho. Tá lá. Pega a minha caída. Peguei, peguei. Matou de USP, nós, moco. Cagada da porra. Eu te caí. Caralho, não tá fácil. Eu tô até passada já, tá? Quem foi que puxou a Belgar, né? Eu, eu, eu. Ah, brincadeira. O cara passou embaixo do Cat. Ah, diz aí. Cola aqui, Agnello. Vou fazer duas slashes e a gente vai, tá? Ele pegou uma granada aqui. Fez uma. Vou fazer a segunda. Tá, vambora. Então vem comigo, Agnello. Era B esse cara? Era, eu acho que era o da B agora, do Altar. Não, mas a culpa foi a minha, era óbvio que esse cara é do fim. Entrei, hein? Atrás do bombe 1. No meio do bombe joguei. Atrás do bombe. Que isso? Tá, pô. É isso. É trem, cara. É trem, cara. É trem. Ai, tô morto. 50. Eu acertou o varado ainda, velho. O pai é chatiinho na trem, né, velho? É, memória muscular, velho. Tão errado? Não tão errado. Tá nem precisar ir de início. Ah, B tá fechado. Já foi eu, Massagran. Nada fácil. Pronto, o que tá cravado, né, Danny? Tô, tô. Voltei, então. Ó, vou deixar mais morto pra você aí, ó. Não deu. Base DR, velho. No táxi do fundo. Não deu. Não sei. Entrou, entrou um B. Tem meio. Tem meio. Dois meio. Dois meio. Dois meio. Caralho. Explodido. Nossa, velho. Explodido. Explodido. Como é que você morreu, Gal? Mano, o cara, ele me deu um tirinho varado na Smoke. Depois ele encaixar, ganha no meu pé, velho. Tá? Fiquei 40 e eu divido. E o cara, velho, maté a ganha no peito. Dois caras no meio aí, pô. Os caras são muito zero. Aí, assim, né? Tá meio assim. O cara tá meio nos meia a um. Agora... Agora o viajou. Agora o viajou. Agora o viajou. Viajou legal, mano. Agora o viajou. Viajou. Agora o viajou. Viajou legal. Ai, 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 ai. Cima da torre, um. Aí. O outro foi escada, tá? O outro foi escada. Eu tinha visto o outro também escada, ouvido. Ah, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. No detalhe. Ué, ué, ué. Aí, lascou. Agora o viajou. Não, não é assim que funciona, cara. Olha, olha a Elma aí, velho. Sobrenome Maria. E agora, cara? Ó, esse lado de lá é teu e aqui é meu. 97. Ó, 97 ele tirou. Ele tá aqui onde eu tô mirando? Tá, aí mesmo. Eu não sei. Tá direito. Mas eu acho que é. É. Tem um varado aí. Eu acho que é aí dentro. Mas ele pode dar a volta. E ele pode tá lá agora. É. Ai, esse gordola tem barra. Ah, é duro, velho. Olha. Cravado. Mira, sai da liga. Tô mirando ali, né? Ele não sai. Encosta. Mel. Vamos deixar no Paquetá. Mirinha encaixada. Cuidado com... Os caras vão te operar, hein, Paquetá. Ó lá. Tchau. Não, tava longe? Tava longe. Ele desmocou pra você? Queimando, tá queimando, tá queimando. Só tem um ratão aqui. Só tem ratão, velho. Tchau.